As manchas no corpo são queimaduras. O analista de tecnologia estava fritando coxinhas quando o óleo espirrou em várias partes da pele. Quando eu estava terminando de fritar a primeira remessa, ela explodiu e veio em direção na minha face, no meu peito, barriga, mão, o antebraço. Por sorte, não me cegou, por conta do óculos ter protegido o óleo que vinha em direção ao meu olho. A Sociedade Brasileira de Queimaduras aponta que a quantidade de acidentes envolvendo líquidos quentes é tanta que só perde para os acidentes de moto. E a maioria das vítimas tem até 30 anos de idade. Todas as queimaduras foram de segundo grau, até então identificadas no dia, e algumas evoluíram para queimaduras de terceiro grau, que foi na minha mão que foi o pior, foi essa mão aqui. O cirurgião plástico Nelson Piccolo explica que agora, na pandemia, e com as pessoas cozinhando mais em casa, aumentaram os casos de pessoas feridas com líquidos quentes, principalmente óleo. É algo muito comum esses tipos de queimaduras por salgado congelado. Por quê? Porque o salgado congelado possui água, e a água e óleo não combinam. Então, quando o óleo está quente, você joga o salgado congelado, aquela água, dependendo da temperatura do óleo, estiver muito quente, essa água evapora, solta, entra em ebulição, evapora, e esse vapor joga o óleo. É aí que as pessoas queimam. Uma dica para evitar os acidentes é colocar um pedacinho da massa do salgado no óleo. Se ele boiar, a temperatura está adequada. Mas o interessante mesmo é usar um termômetro. Jamais ponha qualquer alimento no óleo ou gordura saindo fumaça. Em caso de acidente, nunca passe produtos caseiros nos ferimentos. Vai doer mais quando for ao médico, porque as queimaduras terão que ser limpas. O principal cuidado, assim que você se queimou com uma queimadura por líquido quente, nesse caso, o óleo quente, é você correr para uma fonte de água corrente. Então, no caso, se a queimadura for pequena, uma pia. Se, no caso, a queimadura for grande, um chuveiro. A partir do momento que você entrou nessa fonte de água corrente, você fica até amenizar um pouco sua dor e procura um serviço especializado em queimaduras.